E aí pessoal, beleza? Pega na área trazendo pra vocês um videozinho aqui de Genshin e quem aí se lembra daquela cutscene que a gente teve lá em Sumero mostrando o Dottori tacando fogo na Irmissu? Quem é que lembra disso? E que aí todo mundo pensa, nossa, quando chegar a história de Sumero o bagulho vai ser ó E aí acabou que a gente finalizou a história de Sumero e não rolou nada de Dottori queimando a ervinha danada ali E o que aconteceu? Seguinte, em uma entrevista com o Xiao Lo Hao, que é esse mano aí ele por acaso é o desenvolvedor e diretor de conceito do Genshin ele foi questionado sobre aquela cena em especial do Dottori tacando fogo na Irmissu e a resposta dele foi bem simples, por assim dizer que aquilo ali é um conteúdo para o futuro do jogo Então aquela cena do Dottori queimando lá não foi um sonho, tipo Ah, a Colei tá sonhando, ela sonhou com aquilo Não, não foi isso Ela pode até ter sonhado, mas na real ela então estava sonhando com o futuro Ela meio que previu algo que vai acontecer A gente só não sabe quando ou o que vai levar a esse acontecimento E aí com base nisso eu fiquei pensando Quais seriam as consequências para você tacar fogo na Irmissu? O que vocês acham que vai acontecer na hora que o Dottori fizer esse rolê? Porque agora é das duas uma Ou ele vai tacar fogo na Irmissu durante a fase de Natlan Que logo logo tá por aí, por assim dizer Ou na última parte do jogo, na Lapras e Nesnaia É uma das duas Então já comenta aí o que vocês acham Quando que ele vai fazer isso Talvez o que leve ele a fazer isso E quais as possíveis consequências Porque eu fiquei pensando que eu não consigo imaginar As possíveis consequências de fazer um ato dessa magnitude no jogo Mas já deixa aí o que vocês acham Eu vou ficando por aqui se rolar mais alguma novidade, qualquer coisa Eu trago pra nós, beleza? Por hora é isso, valeu, falou pessoal e até a próxima